Fala, galera! Beleza? Aqui é o Drunk, mas com vocês trazendo mais um gameplay de Far Cry 4, cara. E agora, vamos continuar com a nossa quest, tá? O que nós temos aqui, que é no Gale Homestead, que é a casa dele, a casa do pai dele. A gente vai ver o que vai ter aqui de bom. Olha só, não como você por querer meter uma bala no Red. Olha só, a gente está preso nesse maldito país que nem você, tá? Rascaram nossos passaportes e estão usando a gente para ferrar outras pessoas. Como você! E não dá para voltar para a Índia depois daquele incidente com a vaca. Vacas. Isso, vacas. São tantas vacas. Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo. Ei, peraí, peraí, peraí. A gente, a gente achou que a Noura estava disposta a conversar. A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena. Achamos sim, por isso que apostou contra ele. Eu só apostei contra ele na teoria. Eu estava tentando equilibrar a competição, compadre. Quis dizer, irmão. Já eu... Não tive dúvida. Apostei em você, meu irmão. Dá uma olhada. Que eu... Estou mais que disposto a dividir com você... 60 a 40. 40 a 60? 30 a 70. Tudo bem, pode ficar justo. Depois de lutar, com seus lances balançando para lá e para cá... É, foi impressionante. Com seus lances, o modo como ele lutou, seu babaca. Muito gladiador. Achei que foi mais 300. Vocês dois vão sumir. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Quero ela de volta para mim. E se vocês me ferrarem de novo... A gente atira junto no Donald. É Yogi. Ou fumo? Dá o fora. Isso é. Já pode fazer as malas. É. Tá tudo por aí. Tá meio bagunçado. Ah. Mas antes... Então, o que era isso aqui? Um daqueles tancas? Sim. Espertinho. O que aconteceu com ele? Bem, e essa é uma história que vale a pena contar. É. Drogas, intriga, perigo, tem tudo. Eu só quero a versão resumida. Certo, versão resumida. Éramos recém-chegados em Kirate. Recém-saídos do barco. Sim, e ávidos para provar a horticultura local. Muito ávidos. E não ficamos desapontados. Não, nem um pouco. E tudo graças a um... É, um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes. Verdade. Naquele dia, alcançamos um nível do Nirvana é mal como nenhum outro. Quando foi dito e feito, perguntamos ao guru. Quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La. Shangri-La. É como se fosse... O fantasma da antiga Kirate. Antiga Kirate? É, é, é como... É como o fantasma que nunca existiu. Tipo a gata do Schrodinger. Ah, a Kirate de Schrodinger. Gente, versão resumida, tá? Certo, de volta à história. Então o guru disse que viajou para uma terra histórica e quando estava lá pegou alguns brutos. Isso tudo foi possível graças ao tanca místico que ficava nesta parede. E o que aconteceu com ele? Foi rasgado em pedaços e espalhado por Kirate, por desconhecidos. É, mas não se preocupa. O ancião nos vendeu um mapa que levava a uma caverna perto daqui. É, uma caverna com uma porta assustadora. É, bem assustadora. Queríamos muito ir em frente, mas a porta tinha um ar de... Digamos, não entre. Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros, mas não se preocupe. É fácil encontrar a caverna. Fica a oeste daqui. É, isso. E quando vira uma porta com um rosto muito assustador, saberá que chegou ao lugar certo. Ah, e traz uns brutos para a gente, tá? Ai, meu Deus do céu. Beleza, vamos... Ô, capirão. Vamos lá, vamos pegar o coisa. E esperar não morrer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, aqueles dois ali são muito loucos, cara. Meu Deus do céu. Provar da horticultura local, não? Olha, aí os caras, tipo, ah, foram para Shang lá, assim, os caras vêm aqui para o Rio Grande do Sul, tá ligado? Meu Deus do céu. Vamos ver, cara, acho que em 400 metros dá para descer, tá ligado? Dá para começar a descer. Qualquer coisa, eu vou a pé um pouquinho ali, vamos lá. Vamos baixando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Ah, eu devia ter baixado na água ali, mais garantido. Agora eu caí no meio dessas capiroteias dessas árvores, hein. Caralho, puta que pariu, cadê esses filha da puta? Filha da puta, cadê esse? Porra, velho. Caralho, mano. Ah, quer saber, meu? Cadê? Vem. Vem. Porra, velho. Estou só me fudendo, sacaraio. Pode aí. Toma. Caralho, mano. Tem muito arqueiro nessa porra, velho. Cara, são... Porra, tenho nojo dos arqueiros aí, porque o cara nunca sabe onde está esse capiroto. Ali, ó. Achei. Toma. Fela da puta. Vamos. Espera aí. Vai. Errou. Nossa. Vamos mexer o porongo aqui. Legal. Isso aqui. Ah, até eu falar. Eu acho que isso daqui não é pra se atirar, mas beleza. Não, podia ter metido. Não era pra mim ter me atirado, mas beleza. Eu devia ter me balançado, tá ligado? Acho que esse aqui é o brick. Acho que esse aqui era o brick. Ah, tá, véi! Mano... Ah, tá. Ah, tá, tá, tá. O cara cai da capir, o outro do bagulho... Ah, não, olha, mano. Foda que não dá pra nem identificar esses arqueiros malditos aí. Por que que os caras somem em segundos? Agora, cadê o resto, esse capiroto? Isso aqui, eles tão ali dentro? Tão ali dentro. Tão na boca. Era pra ter quatro. Aparece, fio. É, ou não. Tá, tá ali, ó. Show! Show! Tá, esse bagulho é... Tem ácido na... Na putana ali, mano. Vamos ver... Pera só, pode que esse bagulho tenha ácido, velho. Ah, nem foi tão alto assim o bagulho que eu caí, velho. Nem vem, mano. Olha isso aqui. Tá, e aonde que é o bagulho embaixo d'água? Onde que é essa... Essa... Piroqueira aí, que eu não... Que eu não achei. Eu desço as cavernas porque é pouca iluminação, mano. Tu não sabe o que é o que, tá ligado? Olha aqui. É um macaco, mano. Pô, o macaquinho é uma duraça, velho. Foi pra banho. Mano, eu ainda não... Eu tenho que chegar ali, ó. Ah, eu tava certo e hatchei. Tá, beleza. Agora eu já sei onde que é. Deve ser aqui, então. Aí, atravessa aqui o pate. Vai fora, louco. Qual é? Meu bem na parça aqui, tu... Caralho, vê quanto macaco tem aqui nessa porra. Vai tudo pra banha. Vai fora. Vou inventar as análises de ideia aqui, hein. Alguma... Alguma... Collect. Ah, isso aqui, ó. Vou pegar as peles dos... Dos bichinhos aqui. Beleza, agora vamos ver o que que é. Cê é louco! Estou em Shangri-La, estou na praia. Vamos aproveitar a praia. Verãozão. Show de pelota. Tchau, tchau, tchau. Então tá, né? Ahn... Bom, né? Caralho, é um bagulho loucasso, mano. Caralho, eu me lembro de mim, mas eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim, para encontrar a ponte de sangue. Como você pode ver a sua ponte de sangue? A ponte de sangue é só uma forma de ser uma forma. Para ficar aqui. O que é isso? Meu caminho é tão forte e forte Eu vi muito, mas eu quero que isso nunca seja Mas eu não estava O que eu estava pensando que o Swerg se desculpe Eu estou correndo porque não sei o problema tem que ir, só tem que ir reto para ter aqui. Você é louco chuvado? Eu entendi que está com uma balada de chave. Você já está no bão, mas para que? O que é isso? O que é isso? O que é essa merda, velho? O Shaitan não é Shangri-la por Akraman aqui. Ele não tem medo. Ele não tem medo. O que é isso? 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 Ele não pode conseguir aqui, o Shaitan não vai gastar. Não vai ser isso. Tá, como é que é? Eu... Eu miro no Thay e aperto ali. Kensen's enemy... Ah! Ele é visível E ele ataca os capirotos ali Os chupinhos aqui Beleza Ah, assim ele tá invisível Isso aí, foi o que é Fique invisível, meu Fique invisível Ah, ele segue o mouse Não, eu que tô viajando Ah, eu tenho que tá parado pra Pra contar Isso aí, boa Agrimann Agrimann Tá, tomou um pouco de dano Ah tá, ele recupera, show Ah, se ele recupera, meu Deus do céu Agrimann 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 Tô com a banha Ah, já atacou direto Ah, eu posso matar também Ah, beleza Ah, beleza Achei que era só o tigre Ah, eu achando que fosse só o tigre, mano E o bairro e a... Ah, então GG, velho Agrimann 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 Missão Stealth Meu ZOVO Velho Agrimann 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 Pera aí, galera Tô perdido Ai, ai, senhor Taca aí, faz a limpa Boa Aí, bro Isso aí Tem mais gente aqui Show Tá, limpamos Bora Bora, a gente jira o pate aqui Cadê? Cadê o brinque aqui? Eu não posso ter a atenção em mim Eu não posso ter a atenção em mim Agrimann 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 Mas Agrimann Agrimann Vamos lá ver Ah, aqui deve estar Abarrotado de carinha Tá ligado Ah, esses grandão aqui Tá Beleza Beleza Ai, fodeu É, isso é uma banha Toma, show Aí tigre, isso aí é nóis Nóis que é tá, cachorro Vai fora, capiroto Vamos lá, dá uma tranquilidade, tranquilidade Começou a brotar uns caras aí Começou Parece aquele sino do Dota, tá ligado, quando eu inicio o jogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, o que foi? Sei lá, mas foi estranho. Aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah, isso? Me disseram que era uma herança da família Gayle, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não, não disse. Oh, você pediu pela versão curta. É verdade, e nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo. Tá tudo bem. É, 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 sem problema, sem problema. Mas você... Na próxima vez. Mas, se achar que ele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, bora de... Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Eles não vão embora, de verdade. Overdose. Beleza, então, galera. Terminamos aqui o... Esse episódio. Caralho, que bagulho. Transmissão louca aí, tá ligado? Nossa, tem aqui... Ah... Você pode pôr... From Cartaker. O que é isso aqui? Ah, não, tá. Isso aqui, deixa eu ver. Ah... Bom, vamos ver o que tem aqui pra mudar, cara. Não sei o que tem pra mudar. Deve ser... Aqui, ó. Que dá pra comprar. Water, tree, shrine, blusa... Ah, isso aqui eu vou comprar. É o helicópterozinho. Ah, eu vou falar não. É só as pessoas inteligentes que conseguem ver, tá ligado? Tipo, dá uma de chaves. Ah, não, helicópterozinho. O bagulho, velho. Pô, o helicóptero tem que ter, mano. Claro, imagina. Ah, trading post, o cara. Isso aqui é muito interessante ter. Show de pelota. Tá, eu tenho... 1 e 100. 500, 800, 900. É, daí não dá tudo. Eu vou pegar o garden, que dá pra pegar umas plantinhas, cara. Isso aqui é muito bom, velho. Ó, dá pra pegar planta e tudo, cara. Isso aqui é muito bom. É, daí não dá pra pegar uma árvore de água ali. É, daí não dá pra pegar uma árvore de água ali. Show. Vamos ficar sem The Nero. Molotovs. Throwing knives. Ah, isso aqui, pô, eu uso direto. Throwing knives é legal, cara. Throwing knives é bacana, até, cara. Os puerco. Sui, 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 sui. Porquinho, o sui, sui. Ah, vou pegar esse daqui. Show. Show. 400. 3 decoration. Money can found. Ah, pode ser. O que é isso? fica bacaninha vai ficar bonitaça a casa ó já deu uma cor ficou bacana ó bonitaço com agulha mano bonitaço bonitaço eu vou pegar uma uma luz interior aí do porra nenhuma beleza show de pelota basta cara 60 60k então volta 600k para pegar tudo achou galera como ficou com o nosso artinho aqui show de pelota não vê tudo a bagulhinho aqui ó a tem colete ó baixo o pessoal para ter portinho aqui dá para pegar um a pegar uma grana ó show para pegar um show em naios aqui ó é só não dá para matar os corpos a beleza é uma show cara vou achou que começar a usar mais molotov agora dá para pegar free for all aqui então eu tranquei e o nosso avião particular cadê aqui o nosso helicóptero particular show de pelota cara mas não tá galera espero que tenham gostado aí porque o episódio foi muito bacana muito legal cara foi a gente foi até uma praia gaúcha aqui chega de lá show de pelota e não vai ser isso galera espero que tenham gostado grande abraço para todo mundo uma excelente semana e até a próxima Ezyka E popcorn E aí E aí